A partir de 2003, o Partido dos Trabalhadores assumiram o poder com a eleição de Luiz Inácio Lula, que governou até 2011. Na sequência, foi eleita Dilma Rousseff, que governou o país até o primeiro semestre de 2016. No entanto, vale notar que muitos problemas sociais e políticos do país ainda não foram solucionados, por exemplo, a desigualdade e a corrupção. De tal modo, especialistas no tema ainda dizem que a democracia do Brasil ainda não é totalmente democrática. Em pauta, o Brasil é um país democrático, mas de fato ele é? A democracia é uma palavra grega que diz que é o povo no poder, então é onde a população exerce seu poder de alguma forma, de escolher seus representantes, de dizer como quer que funcione os sistemas, principalmente o sistema público, trazendo hoje para a modernidade, porque a democracia surgiu lá na Grécia, bem antiga. E qual a diferença entre democracia e autoritarismo? O autoritarismo, ele se coloca como uma imposição, né? Pessoas que exercem sua autoridade e às vezes até abusam dela para exercer alguma forma de poder sobre aqueles que são menos favorecidos, aqueles que têm menos poder na sociedade. E a democracia é justamente o contrário, é onde as pessoas têm opinião, têm voz, têm vez para poder debater e serem ouvidas e aquilo ser implantado, ser executado na prática. E há mais de uma forma de democracia? A democracia hoje no Brasil, existe a democracia representativa que nós temos, onde a população, através do voto, escolhe os seus representantes para estarem no legislativo e também no executivo. E a democracia como um todo tem que prevalecer em todos os lugares, onde as pessoas têm que dar a sua opinião, têm que ser ouvidas. Isso é que é a democracia. Vamos dizer assim, como é a democracia, a maioria é que vence, né? Em todos os locais, nas reuniões, nos grupos que a gente participa, seja ele qual for. E como funciona a democracia no Brasil? O Brasil é um país totalmente democrático? A democracia no Brasil não funciona de forma efetiva, todos nós sabemos, porque as autoridades muitas vezes abusam dela, como eu falei anteriormente, para exercer o seu poder. E aqueles que têm menos acesso às políticas públicas, eles acabam ficando desfavorecidos. Então, a gente diz que o Brasil é um país democrático. É sim, é um regime democrático. Só que essa democracia precisa ser respeitada, ser efetivada na prática. Porque a gente vê quem tem poder, quem tem dinheiro, ele acaba se sobressaindo a quem não tem. E acaba trazendo esse ponto negativo dentro da democracia. Como a gente diz, o Estado Democrático de Direito é para todos. E o Brasil tem nas suas leis essa abertura. Precisa que a gente estabeleça isso realmente na prática. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti